Fala amigos e amigas amantes do esporte, tudo tranquilo? Fala comigo Wagner Lemos na área e aqui você já sabe se derrubar é penalidade máxima e com direito a cavadinha Aquele bom dia muito, mas muito especial, olha, clubes da série A contra a CBF projetam a criação de uma liga independente já em 2022 Informação trazida pelo canal Dando Choque ontem à noite Esmiuçada pelo Rodrigo Matos do UOL Esporte Eles marcaram uma reunião com a CBF, 19 clubes participaram dessa reunião Menos o Esporte que estava lá com problemas com o antigo presidente Mas posteriormente emitiram uma carta apoiando o movimento O presidente atual da CBF chegou a passar mal, o coronel Nunes Após os clubes apresentarem a ele esta proposta de criação da liga já em 2022 O Rogério Caboclo está afastado da presidência da CBF Desde então tem havido um movimento, tem sido criado esse movimento Para mudança no futebol nacional Liderados inicialmente pelo Flamengo Que solicitou a paralisação do campeonato por conta da Copa América Que foi colocada de forma abrupta aqui nos clubes Sem a consulta de clubes, sem a consulta de jogadores Houve aquele imbroglio de vai participar ou não da Copa América Enfim, a Copa América já está sendo disputada Chegou até ao STF que liberou a competição Mas abriu ali uma brecha política na CBF Por quê? Segundo o Rodrigo Matos do UOL Os clubes têm peso 2 na votação para a presidência da CBF Os clubes da Série B têm peso 1 E as federações que recebem recurso da CBF Têm peso 3 nessa votação Então são 3 votos contra 2 dos clubes Contra 1 dos clubes da Série B É o que também os clubes querem modificar nessa votação Eles querem 1 por 1 Cada um tem direito, teria direito a um voto para a presidência da CBF Acredito que muitos também Que esse movimento já está acontecendo Por conta da cadeira, de certa forma, vazia da CBF Após a saída do Caboclo Será uma disputa muito forte E se os clubes conseguirem colocar alguém no consenso Alguém que tenha um diálogo melhor na CBF Acredito que essa ideia vai esfriar ao longo do ano Mas se colocarem alguém contrário aos clubes A maioria dos clubes Acredito sim que essa liga possa sair É uma questão então política Mas seria uma hora, uma boa hora Para que os clubes criassem sim uma liga Mas não sei se estamos amadurecidos a certo ponto Os clubes brigam entre si Eles têm cada um a sua ideia Cada um tem uma proposta de receita maior que o outro Então ainda acho que é cedo para a criação dessa liga Ainda mais em 2022 Mas enfim 19 clubes participaram dessa reunião Segundo o Rodrigo Matos do UOL O esporte não participou Porque tinha seu presidente lá afastado Parece Mas posteriormente emitiu uma carta Apoiando o movimento Os 20 clubes que disputam a CB Foram convidados a aderir A esse movimento E vamos ver no que vai dar O Coral Lunes saiu passando mal Os demais diretores da CBF escutaram E ficaram de discutir Quais serão os próximos passos desse pedido Que pode movimentar e muito o futebol brasileiro Olha, a Copa América sendo disputada Os jogadores tentaram ali Pelo menos inicialmente não disputá-la Teve a questão do Tite Cai e não cai Acabou caindo um caboclo Por conta das acusações de assédio Meus amigos, minhas amigas Isso ainda vai dar muito caldo Como diz lá na Transamérica No esporte da Transamérica Vamos ver quais são O desenrolar dos acontecimentos Fato é que Houve um movimento parecido Na Europa Com o Real Madrid Com alguns clubes ingleses Depois os clubes ingleses Voltaram atrás Por conta das críticas Que receberam Fato é que estão todos de olho No bolo Das receitas Que seriam mal distribuídas E do calendário brasileiro Que ele é muito apertado É campeonato em cima De campeonato São Copas Aí vem a Copa FIFA em cima Enfim Vamos ver No que vai dar Meus amigos Qualquer outras informações Nós traremos aqui No nosso canal Deixe lá o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva aqui no nosso canal Isso irá contribuir E muito E muito Com o nosso crescimento Muito obrigado Tenham um bom dia E fé Deixe lá o seu like E muito obrigado E muito obrigado